Na zona rural de Virginópolis, dois homens de 43 e 60 anos foram presos por posse ilegal de arma de fogo. De acordo com a polícia, o local era usado para a fabricação e manutenção de armas. É ó, seis garruxas e 160 munições foram apreendidas. Os militares chegaram até a propriedade após denúncias anônimas indicando que no local um homem trabalhava na fabricação de armas. Armeiro, né? No imóvel, os militares foram recebidos por um homem que negou a denúncia, mas que acabou preso depois que as armas foram localizadas na casa. Olha lá, um outro suspeito também foi preso depois que duas garruxas foram encontradas no carro dele. Olha lá, fazia só garruxa? Essas garruxas eram feitas lá dessas. Ué, parece que ele, pelo que eu estou fazendo só a leitura da imagem, parece que essa garruxa não é fabricada caseiramente. Isso é fabricado não? Então, ele pegava as garruxas, peraí, porque elas estavam zeradas ali, né? Ele dava o trato, né? Desmontava, batia aquele trem lá, o antioxidante, sei lá como é que chama aquilo. Ele tem um nome, mas não vou fazer propaganda. White Lube, aí bate, arranca as ferrugem tudo. Aí ele, depois deve ser que ele fazia um, aquele aparato de madeira, né? Pra fazer o cabo, né? É, mas aí tem que ter uma empresa registrada com o CNPJ, não é a dessa? Habilitado no exército, não é? Não, eu vou montar aqui na esquina, agora eu estou fabricando arma. Ó, gente, vem aqui, estou fabricando arma. Não, não é assim não, é? Ó, meu Deus, a pessoa se enrosca toda. Em Virginópolis, rapaz, olha. Meu Deus, é? Não, ele pode ser bom profissional, Déssio. A questão não é essa não, você está certinho. Ele pode ser bom profissional, está lá cuidadoso, as armas estão todas limpas. Beleza, mas aí ninguém tem autorização pra montar isso, não, é? Eu morei lá, Juiz de Fora, a 100 metros da Embel. É, ué, é uma indústria militar, né? De material bélico. É, tá lá. Ô, gente. Aí tem outras que produzem aí, né? As famosas, as importadas. É. É. É o Cunha, tá lembrando lá, trabalho informal. É, é negócio de doce, fazer doce. Fazer o pão igual o Belaí, coitado, né? Fazer doce. O que mais você falou? O Cunha falou um monte aqui, hein? Bolo, cheeseburger, coxinha, né? É, aí, mas mesmo assim tem meio. O cara, eu quero ser meio, quero contribuir. Quero lá pagar meu INSS, emitir nota, CNPJ. Ah, tô fabricando arma. Hã? É, Virginópolis, do meu amigo Newton Passos. Um beijo pra Virginópolis. Participei da campanha de Natal lá, sabia lá, Monique? Natal Solidário, é, ué. Gravei um vídeo pra turma lá.